ANGÉLICA QUER Eu tô feliz pelo meu sim aqui, você é uma diva. Você entregou aquilo que você se propôs fazer. Então você subiu aqui, se divertiu acima de tudo, interagiu com a música e se apropriou dela. Tem uma coisa muito autêntica sua, e isso tá impresso na sua voz e no seu jeito de cantar. Parabéns! Eu quero saber, se você quiser ver o que você se sente. Eu quero saber, se você quiser ver o que você se sente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí